Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje mais um vídeo em parceria com a Trelemar Adventure. Para quem não acompanhou os outros conteúdos, a gente está produzindo uma série de vídeos com eles que são uma empresa que além de fabricar motorhomes, eles são diferencial de alugar motorhomes. E o motorhome do vídeo de hoje que a gente vai mostrar, o Guaratuba, um motorhome montado na carroceria Sprinter 515, é um dos maiores que eles têm disponível. Vale também lembrar da menção rosa da Lapa. Outro motorhome montado na carroceria Mercedes-Benz, chassi de Sprinter 515, porém com slide-out. Esse não estava disponível lá no dia para gravação, mas vocês estão vendo algumas fotos aí e ao longo do vídeo também a gente comenta sobre ele. E bem, você pode alugar um desses com simplesmente a categoria B, que é a habilitação de carro convencional. Então, muito legal. Entre em contato já com o Trelemar Adventure se você tem interesse em alugar um motorhome, vivenciar essa experiência que é muito legal. E também, se você quer construir um motorhome, se você tem algum projeto, fale com eles que eles com certeza vão te atender muito bem. Como me atenderam, como me receberam lá, abriram as portas, foram muito bacanas. Então, meu agradecimento. Sigam nas redes sociais, os contatos deles também vão estar aparecendo, site e tudo mais. E bom, se você gosta de conteúdo, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro para ajudar a gente a continuar a produzir. Mas chega de bola lá, bora para o que importa, bora mostrar Guaratuba. Ó, gente, essa aqui a gente vai pegar no meio do momento bem importante que é da limpeza. Então, não reparem a bagunça, mas reparem que sim, o cuidado é feito a cada viagem. Chegou, limpou, depois que é limpo, nós guardamos ali no barracão. E aí nós fazemos um dia antes do cliente chegar a higienização e desinfetação do veículo. Boa. Com lisofórmica. Legal. Bom, então até álcool está aqui, podemos dizer que... Isso aqui é a sobra da viagem. Ah, do passagem, da locação. Então, aqui tem umas manutenções que a gente vai fazer, que acontecem, né? Que o cliente às vezes... Como isso funciona assim? Cobra do cliente? Isso, a gente cobra do cliente e tal, eu faço o orçamento. Tem o calção quando o cliente vem aqui, né? Ah, legal. E aí, o calção na verdade é só... Como na locadora, é só bloqueia, né? Um crédito parcial. Aí eu pego e faço o orçamento, mando para o cliente. Geralmente o cliente me faz um Pix e eu libero o calção. Se não tiver nada, eu libero na hora. Entendi, legal. Então aqui, vamos começar pelo quarto? Vamos lá. Que já tem uma baita cama aqui, gente. Olha isso. Espaço demais. Uma TV aqui. Grande a TV, hein, cara? É. Ô, louco. E um climatizador, né? Isso. Aí tem também o duto. Ah, tem DVD aqui. Ó, tem o duto do ar-condicionado. Aqui em cima. E joga para cá. Ah, legal. Ah, então esse ressalto aqui é do ar-condicionado. Do ar-condicionado, exatamente. Joga para lá e joga para cá. Uh, legal. Então, divide para os meus amigos. Olha que chuveirão, cara. Nossa. Esse aí é difícil tomar o banho rápido, hein? Ah, a vantagem desse carro que ele tem é 480 litros. Ah, então já. Mas também ele é bem maior, né? É. Só que quando o cliente viaja com ele, eu não mando cheio. Ah, tá. Por causa do peso. Ah, sim. É, são 480 quilos a mais. Exatamente. Olha, bonito, hein? Que acabamento. Esse é do nosso parceiro lá que eu te falei de Pirassununga. Hum, legal. Que é o que está importando, ou não? Isso. Agora... Que está importando os três americanos. Exatamente. É a Motor Trailer e Itutrailer. Legal. Eu vou falar porque eles são gente boa. Olha lá, então o recado está dado. Eles merecem um comercialzinho porque são parceiros, são amigos. Na verdade, são quase irmãos, né? A história é que lá tem o Marcos e o Marcelo. Aqui na Trailer Mar nós temos eu que sou o Marcelo e o meu cunhado que é o Marcos. Muita gente liga pra nós pensando que está ligando pra eles. Então a nossa história meio que se cruza agora. Então já sabem também, né? Se estiver falando com a Trailer Mar, estiver falando lá com o pessoal da Itutrailer também, tá tudo em casa. Aqui vira mais uma cama. Legal. Mais uma de casal no caso, então. Quatro pessoas. E aqui eu tenho a quinta cama. Oh, isso. Pra casal também. Caramba, enorme. Lembrando que esse carro leva seis pessoas. Seis pessoas. Tá, pessoal? Então assim, somos dois casais, quatro crianças e um bebê. Então vocês não são em seis, vocês são em sete. São sete pessoas. Aí não teria como alugar. E até reforçar o lance do pet, né? Não tá podendo viajar com pet. Não, ainda não. Nós estamos estudando a possibilidade, mas ainda... E pet pequeno, não pet grande. E não é por falta de gostar de pet. Não, não. O cara tem uns... Eu tenho dois em casa. Eu tenho um Spitz alemão. Aham. E tem um chinudo, que é chinose com chuto. Tá velhinho e cego, coitadinho. Aqui eu tenho quatro vapeca. Então... E na nossa chácara nós temos três pastor maremano. Então não é por falta de gostar, gente. É só uma questão logística da coisa. Exatamente, exatamente. Que tem que viabilizar conforto pro pet e também pro negócio. Porque aqui a gente precisa trabalhar. Cozinha. A cozinha é bem equipada com cooktop. Com exaustor. Putz, que luxo, cara. Você percebeu o tamanho dessa geladeira? Nossa! É uma geladeira de casa, normal. Enorme. Aqui, gente. De um... Aqui o ar-condicionado. Aham. Aqui nós temos uma outra TV. Ó. Essas são as coisas que eu faço, ó. Toda alocação... Acabam uma alocação, eu deixo cinco dias úteis. Pra entregar pro outro cliente. Pra fazer justamente isso. A manutenção. Entendi. Acabamento. É porque senão... Vai deixando, vai deixando. É. Não dá conta. E aqui tem um degrauzinho, né? Pra... Pra parte da cabine. Ele é feito em cima do chassi, né? Aham. Ó. Aqui eu tenho a outra cozinha, ó. Ah, cozinha externa. Também é uma cozinha muito boa. E hoje tá só mais... Por exemplo, você poderia estender esse todo aqui pra fora, tranquilo. Todos têm o mesmo padrão, né? Então... O único carro mais simples é a Antonina. Porque aí ela não tem fechamento lateral. Ah, entendi. Aí você viu, ó. Olha isso. Isso é o que vai de... De praxe, né? Aham. Os banquinhos, o nivelador, duas cadeiras de praia. Não carro grande, os pequenos não vão cadeira de praia. Uma mesa pra seis pessoas. Vassoura, rodo. Caixa de ferramenta. Lona no chão pra você pôr. Esse aqui tem o tapete de fiamma, que é um tapete importado que você põe em cima. A churrasqueira. E daí tem mais o fechamento lateral. A mangueira. Então o carro vai... Completinho. Completinho. E os três carros maiores, classe C que nós temos, também tem um adicional. Máquina de lavar... Eita, é muito completo. Essa eu não... E é pequenininha a máquina, né? Essa é pequenininha. A modelo Lapa, ela também é um metro maior que isso aqui. E ela tem slide-out. Ah, já corre pra fora. Exatamente. Aumenta a sala e a máquina é de oito quilos. Legal. Tá alugado. Tá alugado. Então, gente, vocês têm que... Fevereiro é só duas datas lá que tem que ver com a dona Cristiane. Então... Se eu falar, ela vai me bater. Porque uma vez ela alugou pra um cliente e eu não sabia e eu aluguei pra outro cliente. Então, locação, datas, é só com a Cristiane. Então, já sabe. Contato, vou deixar aqui pra vocês aparecendo. E corre, gente. Todo mundo quer viajar. Quem não quer? Quem não quer um conforto desse, cara? E não tem o ônus de pagar um IPVA, um seguro. Só viajar. Só viajar. Então... Entrega pra mim, eu limpo e... E cuida. É tudo certo. Que show, cara. Gente, eu acho que eu tô ficando repetitivo, né? Não tem mais o que falar. É incrível o trabalho que a Trelemar faz. Tanto na construção, quanto esses motorhomes disponíveis pra aluguel. Enfim, é fantástico. Uma empresa muito bacana e recebeu a gente muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo o pessoal da Trelemar. Vão vir mais conteúdos ainda com eles, tá? Então, já se inscreve aí pra não perder nada. Ative as notificações. Dúvidas, informações, acessem o site. Entre em contato com eles pelo WhatsApp. Que eles vão te atender muito bem. Serão todas as suas dúvidas. E você aí vai poder realizar seu sonho também de viajar de motorhome. Então, se você gosta de conteúdo, já curte. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Seja membro pra ajudar a manter esse canal de pé. Produzindo cada vez conteúdos melhores. Até os próximos vídeos. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho